Parábola das Leis Deixas o Espírito Santo desde o povo de Deus, o fechamento da porta da graça, 1844 ela se cumpriu ao pé da letra, no ano do decreto dominical, ela vai se repetir ao pé da letra, para finalizar a obra e para falar para Jesus, a obra foi concluída, pode vir como o rei dos reis, chega de ser tanto nosso advogado, vem ser nosso rei, ó nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus seja louvado conosco. Música 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 Música